Aconteceu ontem na Câmara de Vereadores de Montenegro o lançamento oficial do vídeo Rota Sabores e Saberes do Vale do Caí. A importância de integrarmos a nossa região e potencializarmos, não é, e tendo a preparação, é trazermos aqui também o potencial que nós temos, diversificado, e com isso também estarmos nos preparando aí para a competitividade que nós temos no Rio Grande do Sul, no turismo de um todo. O vídeo foi planejado para promover o turismo na região na época da Copa do Mundo, com os seguintes pontos turísticos, Casa da Atafona, Sítio Estefem, Ecocitrus, Agroindústria e Usina de Compostagem. E quando nós desenvolvemos toda uma rota gastronômica associada ao turismo, às belezas da nossa região do Vale do Rio Caí, nós estamos aqui também nos somando, não é, para a Copa 2014, somando o potencial de cada município, o potencial da diversificação que nós temos, e esse potencial nosso tem que ser mostrado para o mundo. E nós estarmos aqui hoje, nesse lançamento, nós estamos aqui levando para o mundo o que nós temos aqui de bom, da essência de cada município, de cada cultura, de cada etnia, e do preparo que cada um tem na culinária, na gastronomia, e esse somatório faz a diferença no mundo, não só aqui no Rio Grande do Sul. Durante o evento, que teve como apoio a Emater e o Sebrae, houve degustação de produtos coloniais para os convidados, entre eles prefeitos, governança regional e promotores do turismo no Vale do Caí. A Rota de Sabores e Saberes está fazendo um lançamento oficial hoje de um novo DVD, ou VT, para a TV, aproveitando, como é que se diz, esse momento da Copa do Mundo que vai se realizar aqui no Brasil e, evidentemente, parte também dos jogos aqui em Porto Alegre.